a saúde para salvar a água o elemento básico da vida olá seja bem-vindo a mais um episódio de nosso podcast saúde para salvar hoje vamos iniciar o desafio de um novo remédio água pura a água compõe mais de 70% da superfície do planeta terra sendo um recurso essencial à existência de vida mais de 70% do corpo humano é composto de água a saúde do ser humano depende do consumo inteligente da água e vai estar presente na prática dos outros remédios naturais por isso o primeiro detalhe importante para prestarmos atenção é na qualidade da água que consumimos ela precisa ser pura apesar da água ser um recurso abundante e praticamente inesgotável menos de 1% dessa água é própria para o consumo humano beba sempre água filtrada a água mineral de uma procedência confiável nesse caso em alguns lugares é comum a venda de águas minerais falsificadas águas naturais de rios bicas olho d'água ou poços consuma somente de locais em que você tem a garantia absoluta da pureza no caso de camping existem vários produtos e métodos para a purificação da água outro detalhe é quando beber água são quatro os momentos importantes do dia em que o consumo da água é fundamental ao acordar a noite antes de se deitar durante uma atividade física e um pouco antes de alguma refeição nessa semana o desafio que iremos sugerir é que você construa o hábito de consumir água nesses horários em que é que é fundamental o seu consumo nesses momentos beba no mínimo um copo de água pura e fresca primeiro ao acordar a segunda coisa que você vai fazer após acordar é beber um copo grande de água isso vai repor o que foi consumido à noite durante o sono e preparar o corpo para iniciar o dia só lembrando a primeira coisa a fazer depois de acordar é orar ao teu criador segundo antes de deitar uns 30 minutos antes de deitar para dormir beba um copo de água é importante essa hidratação você vai dormir melhor terceiro durante uma atividade física nesses momentos tenha sempre disponível e fácil acesso um recipiente com água beba cerca de no mínimo um copo grande 15 minutos antes do exercício e e pequenas porções durante o mesmo quarto um pouco antes de se alimentar uns 30 minutos antes das refeições ou 30 minutos após evite consumir líquidos durante a refeição por enquanto foque em beber água nesses momentos coloque um alarme para te lembrar em outros momentos tenha sempre a mão uma garrafa com água e beba sempre que tiver sede na descrição desse episódio você vai encontrar o check list desse mês para você imprimir e acompanhar a sua evolução no livro mensagens escolhidas o volume 2 ela white diz o seguinte tem morrido por falta de água pura e por o ar milhares de pessoas que poderiam ter vivido estão constantemente guardando-se do ar puro e evitando o uso da água é muito fácil e os benefícios são incalculáveis experimente iniciar essa semana beber água de uma maneira sábia podemos contar contigo um grande abraço e até o próximo episódio